Boa noite! Olha que benção estarmos juntos hoje, hein? Que graça de Deus! E essa é a noite que estamos encerrando a Semana Missionária da Juventude. Faz um ano que a Juventude esteve fazendo aquele movimento maravilhoso que foi tornado a mural da Juventude com mais de 3 milhões de jovens no dia de janeiro. Não merece uma salva de palmas da Juventude, que estão... Eu quero saber quem é aqui que já tem o meu nome de Sevilla. Avante a mão! Puxa, amigo, vocês já sabem cantar tudo! Então vamos preparar o repertório. O que a gente vai cantar hoje? O movimento, as ações que mais, olha aí. Fica conosco, o que mais? Quem me tocou, tá bem? pode ir, pode ir, pode ir, pode ir na essa. Quem mais? Todas? Todas não podem ser. Quem veio de Vicência, levanta a mão do palco. Quem veio de Tabutanga, levanta a mão. Tem alguém de Ibiranga, tem. Tem alguém de... de baú do rei de baú do rei de um dia de ferreiro de um dia de um dia que coisa boa você e aí vocês sabem esse trabalho que nós fazemos eu e os músicos saindo daqui nós fazemos um grande amor do coração pensando que estamos fazendo uma coisa importante que é levar a palavra de Deus nas praças, cantar a nossa fé, animar as pessoas a viver no Evangelho é isso que nós falamos, a paz que Deus nos comunica do seu imenso amor é isso que é difícil viver sem você por aqui tem colorido nosso mundo e de fazer o seu amor é tão forte que muita beleza meu coração não consegue viver mais certeza Amanın a essa paz que faz o amor imenso imenso a Vamos deixar o amor em amar essa terra Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo Vamos deixar a pureza invadir nossos corações Se transformar em alguém em busca de soluções Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso imenso Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso imenso Vamos deixar o amor em amar essa terra Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo Vamos deixar a pureza invadir nossos corações Se transformar em alguém em busca de soluções Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso imenso Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso 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 Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso Abre a porta e lhe enxergar o amor imenso Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso Abre a porta e lhe enxergar essa paz que faz o amor imenso O Jogos da Palavra de Ferreira O Jogos da Palavra de Ferreira Parabéns João Fala com a pessoa que está perdida de você Liga, você é muito importante para nós Você é um tijolinho na igreja de Jesus Ele é um abraço nele, ele é um abraço nele Ele merece, ele merece O certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existia Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todos os versos seu era de amor E paz Ele fazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Diz a luz brilhado na escuridão Só no ser em cada coração E compreender E além da vida que se tem Existe uma outra vida bem E assim O renascer O renascer não é o fim Tudo o que a ti Ele deixou Não passou e vai sempre existir Então o renascer não é o fim O renascer não é o fim Então o senso é o fim Os lugares que tu ouviu Correu pra mim o século prazer Eu sei que ele um dia vai morar E nos mesmos campos procurar o que plantou Colher o verde como nasceu Chorar pela semente que envolveu Se for a ser Quanto ainda é tempo de contar Fazer tempo de si há muito tempo Descer pra me entregar Quanto ele é que chegar E nos mesmos campos procurar o que plantou E nos mesmos campos procurar O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Tudo que é que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores com os lugares que visou E o caminho certo prazer Um abraço de Deus Uma salva de palmas carinhosa Olha que maravilha A gente vai aprender com Jesus a viver bem As parábolas que contou hoje Foi nos dizendo que o reino de Deus Está como que é escondido Está presente Mas é preciso a gente descobrir Um valor inestimável E é preciso a gente empenhar a nossa vida Para ter esse valor Para ter esse tesouro Essa pedra preciosa É com Jesus que a gente aprende a viver A viver bem A viver unido a Deus A viver em fraternidade com os irmãos É com Jesus que a gente aprende a viver Eu espero que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Com qualquer na solidão É preciso ter cuidado Pra na sala não sofrer É preciso saber viver Uma terra no caminho Você pode retirar Com uma flor que tem destinos Você pode se alinhar Se o bem não existe Você pode escolher É preciso saber viver Se é preciso, sabe viver Se é preciso, sabe viver Se é preciso, sabe viver Sabe viver, sabe viver Deixar que a vida seja feita a ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra passar de nós sofrer É preciso saber viver Você era no caminho, você pode respirar Com a torre de um espinho, você pode se apanhar Se o bem e o mal existem, você pode erguer É preciso saber viver 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 É preciso saber viver